o salve galera tudo bem com vocês seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal recimário comigo joão francesco e o vídeo de hoje vai ser um vídeo aqui demonstrativo explicativo nem sei como falar oi é que a galera aí eu postei eu fiz o vídeo da impressora abri na caixa da impressora que comprei e a galera viu e começou a perguntar se essa multifuncional é multifuncional mesmo e das perguntas que me fizeram se tem como revelar foto digital com ela em casa e como fazer é eu tô ali já com um book de tinta montado nela e pra hoje o vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês como que se revela é a foto digital com a multifuncional só vou mudar a câmera aqui e já vamos lá para o vídeo fechou chegando aqui agora já dá uma fortalecida aí o canal crescendo graças a vocês eu pedindo aqui e você assistir no vídeo estão gostando muito do canal e deixando aquele like joinha quero agradecer a todos então você tiver chegando aqui agora foi inscrito se inscreva aí para fortalecer o vídeo do canal deixa seu joinha deixe lá seus comentários sugestão de vídeo estão aqui se tá gostando algum erro alguma coisa aí é muito bem-vindo para eu quero moldar o canal aí de acordo ao gosto do público certo pessoal então vamos lá para o vídeo e aí galera aqui está a minha impressora e tem um vídeo aí abri na caixa que eu fiz com ela e todos os produtos aqui que eu faço o vídeo primeiro faço abrir na caixa mostrando aí quando cheio aqui zerado dentro da caixa no vinho e aqui está o que eu tava falando com vocês ó o book esse tanque de tinta aqui ó que eu adaptei ó aqui tinta à vontade aqui todo adaptado mostrar aqui por dentro pra vocês também deixa eu ligar a minha impressora beleza olha lá você pode ver ó toda adaptada né e funciona beleza mas o vídeo de hoje o foco do vídeo de hoje é aí que a galera tá pedindo para como faz a revelação digital nessa multifuncional ela é muito funcional porque ela escaneia ou digitaliza tanto faz é imprimir o modelo da minha aqui ó mostrar aqui pra vocês é hp com a deck jack in advance 21 e 21 36 e aí tá aí ó bem compacta ótima qualidade de impressão ótima é jato de tinta através dos cartuchos é meia meia quatro aí como que que vocês vão fazer eu tenho aqui uma uma pintura eu já tenho feito aqui mostrar pra vocês antes ó no papel aquático comum não fica legal você vê que é uma coisa aí meia distorcida eu já tenho uma impressão aqui ó que é um papel aqui meio que especial para fotografia a diferença que fica para que foi revelado lá na no estúdio mesmo né profissional mas não foi feito nela então a primeira dica é o seguinte vocês tem que adquirir este papel aqui ó e vai aparecer a marca aqui mas não tem importância não não precisa ser realmente dessa marca aqui pode ser qualquer marca este papel aqui e esse aqui se chama papel fotográfico e ele vem de duas ele vem de duas versões ou mais mas ele vem aqui só o papel fotográfico comum e vem o papel fotográfico adesivo que depois de impressa você pode colar em qualquer lugar em qualquer superfície é até uma boa ideia agora final de ano né fazer alguns brinde aí é imprimir sei lá é nomes ou fotografia e colar na caneca e esse papel aqui ele também tem para roupa tem o transfere tem esse aqui ó também vai esses são papéis especiais tem que cada um tem um tem uma função eu acho muito bacana esses aqui que você pode fazer aquelas é e nos plotos e colocar nas camisetas aí a personalizar camiseta esse aqui é o fotografia então primeiro você tem que adquirir o papel fotografia né tá aqui né esses papéis são baratos tá você compra na internet aí muito barato papelaria também muito barato e olha ele é diferente ele é bem mais grosso e um lado é tem um plástico aqui ó não dá para ver que é muito branco mas ele tem uma dele já tem um plástico aqui a tinta fica entre o plástico e o papel aí você vai por lá na gabine lá do na bandeja da impressora né e agora que é simples a parte simples é bem simples não tem muito não tem segredo você vai escolher sua foto tô aqui na minha galeria de foto vou abrir esta aqui ó abriu a foto né aí você vai eu clicar com o lado direito do mouse e pedir para imprimir ou então você já vai lá no atalho do seu teclado aí cal tropei o que já abriu lá também a mesma coisa que já pediu para imprimir mas antes de fazer isso aqui ó antes de você pedir para imprimir né você vem aqui bem baixo aí no seu computador e ele tem uma setinha que tem todos os comandos aqui das entradas dos sb e dos dispositivos você vai ver aqui onde que tá o a entrada do seu dispositivo de impressora e pede para abrir vai abrir aqui ó tá vendo suas impressoras localizou qualquer sua impressora vai em propriedades propriedade aí você vem aqui ó preferência de impressão colocar os mais perto aqui ó para você ver não tá focalizando eu não tô enxergando direito mas tá aqui ó a preferência de impressão clicou vai abrir outra caixa de diário aqui do lado ó e aqui tem qualidade eu tenho aqui ó tipo de papel no tipo de papel você vai escolher ele vai estar em aquato comum você vai colocar aqui ó é papel fotográfico e depois que fez isso e você vem aqui na primeira aqui ó é a qualidade e você vem aqui em qualidade aqui ó e vai vai colocar a bandeira principal se a sua se a sua impressora é essa impressora que só tem uma bandeja então é só isso aqui mesmo e vai colocar aqui ó na qualidade de tinta vai colocar ótima e vai colocar colorido né e vai dar ok né e de boa já configurou aqui a impressão da fotografia só isso para impressora reconhecer que o que tá imprimindo é um foto no papel fotográfico que aí a quantidade de tinta o modo da mistura de tinta vai ser diferente pode fechar aqui se quiser fazer alguma modificação tipo é modo retrato o modo paisagem vocês fazem para economizar papel aqui tá retrato eu vou trocar para paisagem tá vendo mudou mudou a forma aqui ó aí vai gastar só um lado do papel vai ficar o papel aqui para mim fazer outra fotografia isso aí vai de seu gosto né isso aqui não é não é a regra não o retrato gasta mais papel tá vendo vai ficar essa parte de gastas para chegar então tem como usar papel no caso para essa foto aqui o o melhor e o maior ser sem sem pressa é na na paisagem que aí sobra mais papel para mim imprimir outra para economizar mas que nem para mim isso aqui né não é regra não isso que vai de acordo de cada foto tem falta que vai ser só paisagem e fez essa modificação aqui isso aqui galera eu tô imprimido no simples do simples também que não tem editor não tem um programa para fotografia e nada isso aí é o brilho do computador mesmo já do tamanho da foto já da câmera né se você tiver uma câmera aí de 12 megapixels vai ficar um tamanho legal se for 18 vai ficar maior e quanto maior o pico da cama maior vai ser a imagem aqui isso aqui é bruto tá é só imprimir agora se você quiser aí um tamanho certinho 18 por 14 moldura tamanho da moldura que você tem na sua casa aí 15 por 15 aí você vai ter que um programa específico se vocês quiserem deixa aí no comentário como adquirir o programa e como fazer que eu trago outro vídeo aqui pra vocês que aí no programa você vai colocar aí o tamanho certinho da foto que você quer vamos supor que você já tem um porta-retrato em sua casa ele é 15 por 15 aqui vai ser uma foto o tamanho da imagem bruta da câmera não vai talvez não vai não não caiba no nosso porta-retrato e com programinha específico não aí você vai colocar o tamanho certinho né aqui eu tô ensinando como imprimir e mostrar que a pessoa realmente é multifuncional e que imprime fotografia fazer revelação digital então feita essa mudança aqui agora é só clicar em imprimir e aí clicou pronto a empresa já tá puxando o papel lá colocar aqui de ladinho vocês verem o não dá para perceber desse na tinta aqui ó tá aí o meu bom que ia funcionando belezinha porque como eu tô na faculdade precisa imprimir muito documento muito portilha então pra mim isso aí foi uma boa não precisa preocupar com recarga de cartucho cada um tanquezinho desse aí oitenta e meio de tinta então tem um tinta aí para o ano inteiro e tá lá e vamos ver a qualidade da impressão aí ó e isso galera lembrando que é uma foto bruta tá do jeito que eu tirei lá na da câmera do celular tá é tô revelando aqui fazer revelação digital sem photoshop sem edição nenhuma e se você fazer o arranjo aí num programinha específico para foto aí fica show de bola então essa impressora aí é ela é ótima tá ela é tô gostando muito tá vindo aqui 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 e vai deixando o like aí galera deixa like para fortalecer o canal se não for inscrito peço que se inscreva deixe seus comentários quiser enviar algumas sugestões para mim de vídeo quiser que eu faça algum algum vídeo outro vídeo com essa impressora aí dá uma dica aí com que é perdão que eu uso né quero fazer o canal aqui junto com vocês e já chegando a a mil e quatrocentos batendo a minha meta aí do mil e quatrocentos inscritos tô muito feliz agradeço a todos aí em todos os vídeos que eu faço sempre agradeço os inscritos e aí e aí e aí e chegando aqui a foto e aí e aí galera e aí olha para você ver a qualidade dessa fotografia ó vocês estão vendo o brilho aí do papel fotográfico que eu tava mostrando para vocês mais no que o que o a4 o que a folha comum e e esse aqui é um relação de folha comum ó tá vendo é você vê que não tem brilho nenhum você vê que é só uma impressão mesmo agora aqui ó no papel fotografia ao brilho depois que eu recortar aqui certinho e colocar ali no e no porta retrato ninguém vai dizer que essa foto aqui foi eu que que fiz a relação em casa a revelação digital no caso muito qualidade se vocês gostou aí do vídeo se também tirou a dúvida de alguém aí se se viu aí para alguém deixe nos comentários se você já já fez uma impressão assim em casa deixe nos comentários ai desculpa muito boa a qualidade ótima ótima mesmo a nitidez já foi do meu menino as cores bem misturada não tem nenhuma falha de impressão tá aí ó e eu vou ficando por aqui então agradeço a todos os vídeos foi curtinho só aí para mostrar para a galera que a multifuncional HP realmente é faz revelação digital né ela faz uma impressão digital aí de fotografia no papel específico muito boa quem quer usar pode usar basta esse papel aqui ó esse papel é 1,50 unidade ou até menos aí na papelaria se você for comparar na internet é muito mais em conta e é isso aí galera ficando por aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo fui e e Obrigado.